Amados, a paz do Senhor Jesus, hoje a palavra em Esté, capítulo 3, versículo 10 a 11, que diz assim Então tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversários dos judeus. E disse o rei a Amã, essa prata é dada como também esse povo para fazer deles o que bem parece aos teus olhos. Bem, essa é a palavra. O rei Açoeiro entregou uma autoridade nas mãos de Amã. E o que Amã fez? Ele criou ódio, ódio dos judeus. Porque a luz e as trevas, elas não se combinam. Então Amã tinha muita inveja e ciúme de Mardukil. Então resolveu, com a autoridade que ele recebeu da autoridade maior que é o rei, ele não usou para o bem, para as bênçãos, ele usou para a maldição da vida dele. Porque quando ele começou a planejar o mal para os judeus, ele acabou caindo na própria armadilha. O mundo dá volta, o mundo dá volta. E ele pode parar no mesmo lugar de forma diferente. Hoje, a autoridade está com a Amã para fazer o que quiser com aquele povo. Mas o dia de amanhã, o mundo deu volta. E aí Mardukil apareceu no lugar dele, com o anel que o pertencia. E aí foi usada para as bênçãos, para salvar o povo judeu. E naquele momento, Amã, que tinha toda a autoridade, passou a ser uma pessoa sem valor. E foi enforcado por não ter usado a autoridade do todo maior que foi dado a ele, para as bênçãos. E quando ele usou para a maldição, ele mesmo causou a maldição na vida dele. Essa aí é a palavra, o mundo dá volta. Não pise em ninguém, porque o mundo dá volta. Esse alguém que hoje você pisou, pode estar em um alto retiro diante de Deus. E acaba sendo algo esplêndido para fazer coisas maravilhosas. Enquanto você perdeu seu tempo. Então não faça isso. Viva sua vida!